Não interessa a ninguém a guerra. O que a gente tem aí, na verdade, é um caminho grande de negociação. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, sou Walter Lima, sou âncora do Revista Brasil. Pois bem, o mundo todo está preocupado com esse clima de tensão entre a Ucrânia e a Rússia. E, claro, a OTAN está aí tentando, de alguma forma, intermediar a questão para que não haja um conflito armado. Agora, como foi que tudo isso surgiu? É onde eu convido você para acompanhar a entrevista que fizemos com o embaixador Pedro Luiz. Ele é bastante experiente, já serviu em vários países como embaixador. Ele nos explica o motivo e as consequências também deste clima de tensão. Acompanhe. Como fica a diplomacia nessa situação? Ou seja, são muitas reuniões, são muitas conversas, muita troca de telefone, de telefonemas. Como é que é o bastidor numa situação dessa, Pedro? Bom, falando da diplomacia, quer dizer, obviamente vamos falar da diplomacia dos países desenvolvidos. Porque a nossa diplomacia cabe mais um exame à distância, uma vez que os nossos interesses no tema, quer dizer, são relevantes em termos, vamos dizer, de fundamento, mas nossa capacidade de influir é zero, na verdade, muito baixa. Então, quer dizer, você vê essa discussão que nos lembra uma que houve há não muito tempo, em 2014, quando você teve uma proposta da OTAN de atrair para o seu universo. A OTAN, para quem não sabe, é aquele tratado do Atlântico Norte, que no começo eram os países do Ocidente que, vamos dizer, venceram a Segunda Guerra Mundial, depois incorporaram a Alemanha e, com a queda da União Soviética nos anos 90, incorporou-se depois outros países, como a Polônia e muitos outros. Então, a discussão agora é sobre o seguinte, a OTAN tem o interesse de atrair a Ucrânia para a sua área de atuação, portanto, levando, vamos dizer, a defesa, entre aspas, do Ocidente até a fronteira da Rússia. E a Rússia acha isso uma violação da sua própria segurança. De certa maneira, é o que aconteceu há muito tempo, nos anos 60, 1962, olha só quanto tempo, quando os russos começaram a instalar foguetes ou ameaçaram a instalar foguetes com ogivas nucleares em Cuba. Os Estados Unidos, obviamente, se sentiram ameaçados em sua segurança, houve uma tensão grande, igual a que está tendo agora, e houve negociações e os russos desistiram de instalar os foguetes. Então, o que está acontecendo hoje é a mesma coisa. Os Estados Unidos, que a cabeça da OTAN são os Estados Unidos, que teria muita alegria em ter a Ucrânia no seu poder para poder ter seus foguetes com mísseis bem na vizinhança da Rússia. E a Rússia, que perdeu muitos territórios depois que deixou de ser União Soviética, disse que não, que não aceita. Então, em linhas muito gerais, é isso. E a saída tem que ser diplomática. E o que a gente observa é que, a princípio, ninguém quer ceder os russos, e muito menos também a OTAN, Pedro. É. A Ucrânia não é parte da OTAN. A OTAN tem uma proposta de aceitar quem quiser se incluir, faz a manifestação de interesse. No caso da própria Ucrânia, já se disse, próprios ocidentais há muito tempo, que seriam necessários décadas para que a Ucrânia se incorporasse à OTAN. Então, o que a gente tem aí, na verdade, é um caminho grande de negociação. Não interessa a ninguém a guerra. A imprensa ocidental, às vezes, pinta o Putin como um exaltado e tal. Não, mas ele é muito meticuloso quando se trata no uso da ferramenta arma ou exército e tal. Ele é cauteloso e só vai quando os interesses e quando os resultados positivos são maiores do que os negativos. Então, eu não vejo a possibilidade de que haja uma conflagração geral. Você está num raciocínio realmente muito interessante, porque, para nós, aqui no Ocidente, a expectativa é de que alguém vai apertar o gatilho e, a qualquer momento, vamos amanhecer com um míssil voando para tudo quanto é lado. Mas o senhor, pela experiência de diplomata, ainda tem muita margem para negociar, para a diplomacia negociar, Pedro? Não, tem margem. Não houve ainda um convite formal para que a Ucrânia faça sua adesão à OTAN. Só isso, então... E não precisa nem de um acordo. O Putin já entrou em contato com o Biden. Os dois estão conversando. E não precisa nem de um acordo. Como a política americana interna está muito ruim, está instável, vamos chamar assim, a situação lá é dividida meio a meio o Congresso, nenhum acordo de longo prazo seria assinado. Mas você pode fazer o que a gente chama de acordo executivo. É um entendimento onde as partes chegam a certas conclusões. Uma delas é o seguinte, não vamos avançar na Ucrânia com a OTAN. E aí você, do lado russo, também pode não atacar. Ou, em caso, porque isso começa a ser uma guerra de palavras, que, de repente, pode provocar exaltação, exacerbação de posições. Aí, quer dizer, você não é só uma guerra completa. Você pode ter uma ação militar localizada, porque você tem duas repúblicas que estão buscando a independência, instaladas na própria Ucrânia, que são repúblicas de predominância russa, de população russa. Então, o quadro é muito complicado para se... O que eu dou é a minha opinião, porque eu informado é que eu acho muito pouco provável uma guerra que desande numa guerra mundial. Não há interesses de nenhum lado, interesse que justifique uma ação tão determinada e final de nenhum dos lados. O nosso âncora César Fatioli, na Nacional Rio de Janeiro, também está participando dessa entrevista. É ele agora que faz as perguntas. Vamos lá, seu Fatioli. Uma dúvida que eu tenho é assim, por que a tensão entre Rússia e Estados Unidos sobreviveu à derrocada da União Soviética e à conversão da Rússia ao capitalismo? Por mais que o Estado preserve, por mais que exista uma burocracia e um esquema militar acostumados à rivalidade americana, a Rússia mantém com os Estados Unidos uma relação crispada. A OTAN foi criada para, em tese ao menos, contrabalançar a expansão da União Soviética nas repúblicas socialistas na época do leste europeu. Uma espécie de soação para uma expansão a leste. E o Pacto de Varsóvia era a resposta a isso. E se o Pacto de Varsóvia dissolvido à União Soviética faz sentido essa expansão da OTAN? Estão se defendendo de quem? Da China? Não, na verdade, a pergunta é muito boa porque ela permite você abrir as possibilidades até pelo nome, Atlântico Norte. Você, quando olha a posição do mapa da Ucrânia, por exemplo, você vê que está um pouco longe do Atlântico Norte. Bom, mas voltando mais especificamente ao tema que você levantou, quer dizer, com a derrocada da União Soviética, muitos na atual Rússia entenderam como uma... Até esses heróis do Ocidente, que eram Boris Yeltsin e outros, são apresentados na China como quase que... quase como traidores. Não é que você acedeu, vamos dizer, as bases de um império sem nada em troca. E o que o Putin... O Putin é um herdeiro dessa visão, que não é uma visão tanto do Partido Comunista Antigo, Partido Comunista Soviético, não. É, na verdade, da própria alma do Império Russo, que se a gente vai lembrar dos grandes nomes, você teve Pedro Grande, a Catarina, todas... Nicolau, a Catarina que foi, na verdade, que incorporou a Crimeia, a Rússia, muito antes do Partido Comunista. Obviamente, a questão tomou um foco no âmbito da Guerra Fria, quando você dividiu o OTAN de um lado, o Pacto de Varsóvia de um outro, mas com a queda do Pacto de Varsóvia, eu acho que o lado ocidental agiu um pouco, talvez exagerada, com rapidez exagerada, ao querer incorporar todo o antigo... Os países soviéticos, vamos chamar assim, participantes ali do Pacto de Varsóvia, a OTAN, não havia mais necessidade. Uma vez que você estava com a Rússia, quer dizer, não mais União Soviética, centro da União Soviética, mas como um país, vamos dizer, como os demais, a coisa podia ter sido mais lenta, mas você rapidamente incorporou uma dezena de países, que sem a União Soviética, como você diz, a OTAN, na verdade, não teria razão de ser, bastava uma aliança, sei lá, entre países que se sentissem ameaçados. A Rússia está fazendo agora criar de novo o seu entorno, ele já tem aliados fortes, como a Bela Rússia, e a Ucrânia é chave, porque, embora ele já tenha a Rússia, você lembra naquele outro movimento que ele ocupou ali o sul, ele garante uma saída para o Mar Negro e do Mar Negro para o Mar Mediterrâneo. Então, isso é estratégico para a defesa da Rússia, na visão russa, você tem que ter acesso ao mar, senão você se isolará, e, portanto, a Ucrânia é fundamental nesse aspecto. É por isso, no fundo, o Putin tentando reconstruir a história que levou à perda de aliados estratégicos da Rússia na sua vizinhança. Quer dizer, então, que essa movimentação de tropa, blindados, enfim, isso tudo na fronteira Rússia com a Ucrânia, quer dizer, mesmo assim, o senhor acredita numa distensão, ou seja, ninguém vai apertar o gatilho primeiro, embaixador? Não, eu acho que pode, eu não descarto o que possa ter, quer dizer, o que eu descarto é que vai haver uma invasão da Ucrânia, pelo menos nas condições atuais. Você tem outras maneiras até de exibição de força que não precisa de uma invasão completa, vamos dizer assim, um ataque específico à defesa de Dumbass, que é uma república que está reivindicando a independência que fica no leste da Ucrânia, porque se a gente lembrar, quando a OTAN, naquela reunião, que se eu não me engano, foi na Romênia, na verdade foi no tempo ainda do George Bush, George W. Bush, então foi 2008, Bucarest, propôs atrair a Geórgia e a Ucrânia para o âmbito da OTAN, então falou, não, vamos trazer a Geórgia e a Ucrânia. Quatro meses depois, a Rússia invadiu a Geórgia, por quê? Porque é uma área dissidente na Geórgia, que chamava Ossédia, se eu não me engano, Ossédia do Sul, e eles interviram para garantir, vamos dizer, a força independente dessa região, depois saíram. E logo depois também teve a tentativa, o interesse da Ucrânia em aceitar, propor associação com a União Europeia, poucos meses depois, a Rússia anexava a Península da Crimeia, no sul da Ucrânia, no Mar Negro, que é a saída da Rússia para o Mediterrâneo. Agora, embaixador, o fato da China estar quietinha, pelo menos não se vê aí, a China, mesmo na sua diplomacia, se movimentar, como também outra grande potência índia, Alemanha, enfim, esse silêncio é, de certa forma, estratégico? Se você for olhar hoje a Europa, a situação não é propriamente, eu diria, muito sólida, praticamente nenhum parceiro, vamos dizer, dos mais fortes. Na Inglaterra, não é o Boris, o Boris Johnson, está por um fio de, está começando a ser questionado pelo trabalhismo, ele, vamos dizer, está em posição muito fraca, já saiu da União Europeia, está querendo protagonismo, isso é outro perigo, é governante fraco como o Boris Johnson, querer protagonismo e apertar um gatilho fora de obra. O Macron, na França, daqui a três meses, vamos ter eleições lá. Na Alemanha, o novo chanceler, o Arnold Schultz, está há semanas no poder, à frente de uma coligação que tem, desde o Partido Verde, que faz oposição à Rússia, até outras forças que são pró-Rússia, então, dali não deve acontecer nada mesmo, e a Itália, o Drag, que é uma figura de grande bom senso, também, está para acabar lá o mandato. Então, o momento de, não digo de fraqueza, mas de instabilidade política nos países da Europa, de fraqueza, e o Putin já percebeu isso, tanto interna quanto externa, nos Estados Unidos, o trumpismo, o trumpismo avança nos Estados Unidos, de olho já nas eleições de 2024, e os Estados Unidos ainda estão amargando a retirada meio rocambolesca lá do Afeganistão, que foi uma manifestação explícita da limitação de recursos americanos em ações no exterior. Então, diante de uma justificativa de que não há recurso para ficar no Afeganistão, a perspectiva de entrar numa grande, numa guerra de longa duração em qualquer outra parte do mundo, fica difícil de você concatenar uma posição com a outra. Embaixador Pedro Luiz Rodrigues, é sempre um privilégio conversar com o senhor, mais uma vez aqui, os cumprimentos e os agradecimentos. Até uma próxima, embaixador. Até a próxima, então, Valter. Um grande abraço, prazer, foi todo meu. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho